O pai tá on Tá firmado no altar Tá louvando, adorando Tá firmado no altar Pra saber se tu tá on Tem que ter conexão E buscar a salvação Ei DJ, aumenta o chão Onde está a sua fé? Onde está seu coração? Pode vir o que vier O pai sempre vai tá on O pai sempre vai tá on O pai sempre vai tá on Não tem jeito, irmão Pode buscar que o pai tá on Se o pai tá on O filhinho tem que tá Se o pai tá on O filhinho tem que tá Tá louvando, adorando Tá firmado no altar Tá louvando, adorando Tá firmado no altar Se o pai tá on O filhinho tem que tá Se o pai tá on O filhinho tem que tá Tá louvando, adorando Tá firmado no altar Tá louvando, adorando Tá firmado no altar Pra saber se tu tá on Tem que ter conexão E buscar a salvação Ei DJ, aumenta o som Onde está a sua fé? Onde está seu coração? Pode vir o que vier, o pai sempre volta on O papai sempre tá on O papai sempre tá on Não tem jeito, irmão Pode buscar que o pai tá on O papai sempre tá on